O Garantido é povão, é razão, é emoção, é essência. O Caprichoso é ousado, o Caprichoso gosta de inovar. Meu irmão de vermelho e eu de azul desde pequenininho. Eu sou muito grato aos meus pais, porque eles me deram essa oportunidade de torcer para o meu boi, independente de todo mundo ser do lado contrário. Meu pai é autor do hino do Boi Caprichoso. A mamãe sempre teve essa preocupação e amorosamente falava isso para a gente, para a gente não brigar por isso. Isso parece muito comigo, a entrega de corpo e alma para o que ele faz. E uma coisa que é a marca do Israel, o amor. O amor pelo boi. Somos amigos e irmãos, mas quando chega próximo do festival, cada um defende seu lado. De cara, pintada na arquibancada, eu vou me entregar. É assim que eu vou. Tem a imandade, tem o amor, tem a família. E isso é bem mais importante. E isso é bem mais importante.